E aí galera, aqui é o Cadão com mais um, uma análise de replay, e hoje, quem? Aquele que todo mundo conhece, ele tá aí da galera, é o Con Shepard, tá? Mais um dos nossos Patreons, eu acredito que tenha sido o último, agora depois a gente vai fazer com o pessoal. Ele é a Joana, ele falou que é uma Hero League muito estranha, essa é a informação que a gente tem, então vamos dar uma olhada nesse negócio. Então o time dele é ele, com o Shepard de Joana, a gente vai ter o Tassadar, Kael'tas, Kerrigan e Silvanas. E no outro time a gente tem, não tem tanque, não tem tanque, então vai ter na frente o Butcher com o Karazin, e aí a gente tem Tirande, Faustade e Limine, então pronto, de cara, a gente já identifica o que o time adversário quer. Tá aqui ó, Butcher Tirande, Klau, Klau, ok? Ou, Butcher prende, Faustade e Ulta, pra todo mundo pra longe, isso aqui é um clássico, isso aqui é um clássico. Vamos dar uma olhada no talento de primeira linha. Con Shepard optou por Regen Master. O que acontece com Shepard, esse mapa, você até vai pegar muita orb, tá? Mas normalmente você estiver ganhando, mas isso aqui você precisa empurrar muito a lane. Mas os dois são bons, tá? Depende do estilo de jogo, então eu vou querer ver você pegando o globinho, eu vou querer você um pouco mais na frente, tá? Mas querendo ou, Regeneration Master vai ser bom porque o Tassadar não te cura, ele dá shield. O Karazin tá indo pra dano, então o pessoal tá aqui, o pessoal tá aqui vida louca, eles querem matar. Beleza. Tá, aqui, vamos dar uma olhada então o que você fez. O que você tem aqui? Você tem, você pegou Regeneration Master, aí você pegou Law of Hope, Laws of Hope que dá o regen, e você ativa, você se cura, legal, bacana, com o Tassadar, achei legal. E você pegou o que dá Movement Speed, tá? Não precisava. Por quê? Porque a maioria dos inimigos vai estar ou do seu lado ou fácil de chegar. Que a Tirante tem um range pequeno, o Faustade tem um range pequeno, o Butcher e o Karazin são milis, tá ligado? Então você poderia pegar o Redução de Cooldown. Tá? E por que Redução de Cooldown? Porque como você tem muito Nill que bate e auto-ataque, a gente tem, querendo ou não, o Faustade, Karazin e Butcher, Mesmo o Faustade colocando o build do Martelinho. Você precisa dar Blind muitas vezes, e é isso que eu tô vendo você, você tá soltando Blind como se fosse nada. Tá? Você tem que dar o Blind quando o Principal de Butcher chegar. Eu tô vendo você soltar Blind, tipo, de longe, só pra encher o saco. Não faça isso, tá? Então vamos ver aqui o que você vai fazer aqui, ó. Tá no tempo, você pegou o Boot, ó o problema. Pá! Chegou na... Neguinha, Blind aqui, ó. Pá! Ou pelo menos no Karazin, mas aqui é o Blind, ó. Isso. Deu Blind. Chegou, não deixa o nego se curar. Maravilha, só tem que... Ó, tá vendo que você já tá aqui, tava do lado, você não precisava do negócio? Se você tivesse o Blind, você podia ter dado mais vezes. Mas até aí, beleza. Beleza, defendendo a... A Kerrigan. E agora você teria que ficar aqui, ó, senhor. Teria que ficar aqui porque na hora que o nego chegar, você já... Mas aqui tá bom. Isso, não gasta mana, não gasta mana. Isso é importante, não gastar mana. E eu gostei do que no segundo, no primeiro Imortal que vocês pegaram, você pediu pro cara pegar o XP. Tá? Agora vocês estão nível 10. Agora você quer ir pra frente, que nem um babaca. Pegou o Shield. Abriu isso aí, Ulta! Não, ó lá. Ó lá o Blind. Tá vendo que faltou o Blind agora? A Kerrigan não teria perdido tanto HP. Tá? Então foca no Blind na hora que chegarem do seu lado. Na hora que você vê o teu Butcher, chegou. Blind. Simples. Ó, aqui a gente vê um outro problema. Por quê? O seu time pingou que eles querem continuar, tá ligado? Vamos pelo... Você é o tanque, tá ligado? Você é o tanque. Você foi no mid. Eu entendo por que você quer ir no mid pra pegar XP. Mas o Kaiota já está ali. O seu time queria que você tivesse empurrado. E vocês tinham nível 10 ainda, tá? Vocês estão nível 11 ali. Eles não estão nível 10. E vocês tem umas silvanas. Querendo ou não, você tem que fazer a barreira pro seu time. Você tem que ficar tipo, gente, vai embora. Você pinga pro pessoal ir embora e vai indo. Mas se eles não forem, você tem que ficar. Você é a pessoa da frente do time. Tá? Querendo ou não, esse é o seu time. Viva com o seu time. Ó lá. Tá vendo que o pessoal tá aqui ainda? Ó lá. Imagina o seu Blind aqui, ó. Poderia ter matado mais gente, ó lá. Esses três caras podiam estar todos mortos aqui. Mas foi. Ninguém morreu. Maravilha. O Kaiotas pediu. Corretíssimo. Falou. Não dá over-extend. Beleza. Mas foi bom. E a Silvanas avisou. Por quê? Ela tava com o Mind Control. E ela usou naquela hora ali. Mind Control não. Ah não. Aquela... Que porra foi aquela coisa roxa? Parecia um negócio Mind Control dela. Um negócio bugado. Ah, acho que era flecha. Ah, e a Silvanas falando que ela quer empurrar algo. Tudo bem. Até aí tudo bem. Tá. Aqui a gente tem... A gente precisa ter pegado nível 13. Tá. Os negros não estão nível 13. O Taçadari do seu time tá meio que sem mana. Mas ok. Mas a realidade é o seguinte. Vocês estão no templo. Vocês já estão aqui. Beleza. Maravilha. Na sua tela você tá vendo 4 pessoas. Pelo menos 4. A Liming eu não sei se você tá com visão. Mas provavelmente... Eu não sei. Acho que o Kaiotas tá vendo. Mas digamos que você tá vendo só com essas 4 pessoas. Tá. No nível 13 você optou pelo Spell Shield. Por causa da Liming. Ela não tá mirando muito em você. Tá. Não sei se foi a melhor das opções. Mas tudo bem. Aqui. Mano. Era pra você pegar esses 3... Esses 3 caras já era pra estar dentro de você. 1, 2, 3 e... Não tá. Tá vendo? E o Kaiotas tentou stunar. Aí agora você tá vendo a Liming ali. Você... Ó. Vocês estão nível 13. Você tem que ir pra frente. Seu time perdeu o HP por nada. Tipo. A Liming tá ali. Beleza. Mas vocês estão esperando o negócio acontecer. E quem tem chain stun é o time deles. Vai pra frente com o Shepard. Aqui ó. 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 Três mocinhos. Ó. Ó o que acontece. Olha o que aconteceu. Todo mundo tava full. Menos o Taçadar. Agora tá todo mundo morto. Incluindo o Taçadar. Agora vocês não podem ir pra frente. Porque velho. Olha o poke deles. Eles tem uma Liming. Eles tem um Faustade. Se eles quiserem eles tem o... O stun da Tirante que eles estão soltando. E o poke de vocês é o que? É o Taçadar dando W. E o Kaiotas tentando acertar Flamestrike. Só. Que é bem mais difícil. Então. Só nessa demora. Olha o que aconteceu aqui com o seu time. Seu time vai tudo pra base. E agora que você vai pra frente. Porque você viu a Liming morrendo. Tá. Então essa aqui não foi boa. Tem que esperar os nego. Ó. Ele tá se curando. Dá blind nele. Agora você vai pra frente com o seu time semi morto. Isso. Estunou. Maravilha. Ok. Matou uma pessoa. Parabéns. Tá certo. Demorou um pouquinho. Mas depois você foi. Só que você não pode ter tanto medo assim de ir pra frente. Tá ligado? Você não pode ter medo de ir pra frente. Principalmente porque quanto mais vocês enrolassem. Mais isso aqui empurrava. É. Enrolasse não. Quanto mais vocês forçassem. Mais eles iam pra frente. Isso aqui. Ganhava mais valor. Então assim. Você tá com um talento na frente. Meu amigo. Tá todo mundo no seu time full. Você pula nos nego de Jonah. Principalmente com aquele talento nível 7 que você pegou. Que vai pra frente. Certo? Ó. Beleza. Agora a gente tá nível 16 contra nível 14. Tá? É tipo. A diferença de nível que é do nível 16. É. Pra outros níveis é imensa. Tá? Porque o que a gente tem aqui. A gente tem Double Flame Strike. Agora você pegou o negócio de te curar. Ahn. É complicado isso aqui também de curar. Tá? Não sei se Rio é o que você precisa. Talvez você esteja um pouco de medo. Porque tem o Taçadar. Você não precisa ter tanto medo com o Taçadar não. Não é só porque ele não cura. Você tem região suficiente. Tá? Mas o que acontece. Vocês estão com um talento a mais. Eu quero ver nessa. Agora véi. Você pular nesse nego. Porque você tá sempre esperando o time adversário pular em você. Não o contrário. Vamos ver se você vai fazer isso. Pulando o carazinho. Aí. O carazinho não tem como fugir tão fácil. Pula véi. Não foge véi. Volta aqui. Você tem Sylvanas no seu time. Olha lá a Sylvanas ó. Ela avisou que ela tá ali. Pula meu amigo. Ó de novo. Dava pra ter pulado de novo. Mais uma vez. Tem quatro pessoas destacadas. E UTA. Aí já UTA. Ó. Esse é o problema de você esperar o outro time iniciar. Tá vendo? Esse é o grande problema. Esse é o grande problema. E ó. Tudo isso foi. Bom pra eles. Porque eles estavam nível abaixo e eles trocaram igual. Dois pra dois. Tá vendo? Isso foi bom pra eles. Não foi bom porque eles tão empurrando o mid. Beleza. Mas o keep do mid já caiu. Já foda-se. Ó. Aqui de novo. Pausou. O que que eu quero divulgar? Eu tô vendo ali. Eu tô vendo a tirante. Eu tô vendo o carazinho. Eu tô vendo a Liming. Na hora. Eu quero que você fique aqui ó. Nessa inclusão. Aqui ó. Nesse buraquinho aqui. Tá vendo? Onde estão essas pessoas. Pra não deixar o pessoal chegar aqui. Olha como você não vai. Ó. Já pegava o nego aí ó. Uta. Ultava. Virou cadáver. Por quê? Na hora que ele. Na hora que ele marcou você. Blind. Tá vendo? Na hora que ele marca você. E. Você cega o cara. Ele não se cura. Tá? Então. E outra. Não tenha medo de ultar. Sai soltando os negócios. Véio. A gente tem o ultimate aqui. Tem o seu ultimate aqui. Era pra ter soltado. Olha lá. Mais uma vez. Era pra ter p4 pessoas. Você tá esperando o time adversário chegar no 16. Olha lá. Chegar no 16. Agora tá pau a pau. Agora vocês vão estar em cima do Starfall. Imagino que vocês vão pegar o Punisher. Mas. E agora você lutou. Pra sair vivo. Você lutou pra se salvar. E não pra matar os caras e salvar seu time. Você viu como você tá usando o ultimate? E agora vocês tão pulando 2x5. Agora você morreu. É a questão da primeira mentalidade. Pronto. Agora sim. A gente tem 19 contra 19. Tá? Beleza. Tranquilo. Mas de novo. Eu quero ver você. Indo pular em cima dos caras. De novo. O time deles tem uma iniciação hardcore. O Kaiota já pediu pra você pular. Porque eles tão pulando direto. Direto nele. Só que eu quero que você dê o W. Aí você dá o Slow. Aí depois quando o cara vai sair. Você Stunna. Assim. Força o seu time a falar. Peguei essas pessoas. Vamos time. Vamos ver. Vamos lá. Ó. Esse é o buraco que você quer ficar. Aqui ó. Aqui. Não der espaço pros caras. Ó lá. Pronto. Três caras aqui ó. Você pode pegar dois aqui ou dois aqui. Não pegou ninguém. Você tá preocupado com a Liming. Ó. Ó como você tá preocupado com a Liming. Pronto. Agora foi bom. O blind foi bom. Aí ó. Agora foi bom o blind. Mas o Kattas morreu. E vai morrer mais agora. Resetou. Beleza. Morreu três ali. Tem que matar a Liming. E pronto. Foi. Mas detalhe. Você tá sempre usando as suas coisas depois que o pessoal solta tudo. Ou seja. Você tá fazendo tudo que eles querem. Você tá deixando eles iniciarem. O blind agora foi bom. Agora não posso falar. O blind agora foi bom. Pegou o carazinho e o Blood. Pronto. Mas você tá deixando eles fazendo tudo que eles querem. E agora eu quero ver vocês empurrarem com esse Punisher. Porque é nível 20 e tá no core. Com o Shepard. Olha. A oportunidade que você deixou passar. Olha isso aqui. Tem um amontoado de pessoas. Você pode chegar na montaria. Tá. Porque pra atirar da montaria ali não tem ninguém fácil. Que seja com o hand muito alto. Não tem ninguém. Você vai chegar na montaria. Pelo menos. O Butcher. E a tirante você vai pegar. Pra não falar o carazinho. E seu time tá logo aqui. Seu time tá esperando você pular. E. Olha lá. Olha lá. Passou. Você tava aqui, velho. Você tava aqui. Era dar W em todo mundo. Chegar na montaria. Dar W em todo mundo. Ultou e dá o slow. Agora ó. Aí ó o que acontece. Você demora. O seu time entra em pânico. Agonia. O pessoal não sabe o que você quer. Você é o cara da frente do seu time. Quando você pega um péssimo teamfight. Seu time continua um péssimo teamfight. Vocês gastaram o ultimate agora. E lembrando que você deu o blind agora de novo. Pra nada. Agora fodeu. Agora quem tá na vantagem é eles. E vocês tão num lugar aqui ó. Vamos pensar pro time adversário agora. Starfall aqui. Prende um cara. O Butcher pegou. Detalhe. O Butcher pegou de prender todo mundo. Se ele... Nossa. Certo. Aqui é onde desandou. No último teamfight. Lá no top. Eu já... Umas coisas duvidosas. Mas aqui que desandou. Sente só. Quem que você tá vendo aqui? Um. Ok. Olha o seu time aqui. Um. Dois. Tudo em filhinho. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Ok. Você tá vendo o carazinho. Vamos primeiro olhar onde vem o silence. Slow. 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 Aqui ó. E... Silence. Você acabou de dar blind no carazinho. Acabou de dar blind no carazinho. Isso significa o que pro seu time? Fodeu. Ele vai chegar. Ele vai silenciar todo mundo aqui. E... E vai matar. Mesmo assim, você poderia tentar virar o teamfight pegando todo mundo aqui, tá? Ó. Palminha no cara. E outro nego morrendo. Usou o seu imortal e... Morreu. Olha como o blind faz diferença. Nas outras, o que tava acontecendo? O... Você... O cara chegava, você dava blind. Às vezes atrasado, às vezes na hora. Mas... Sempre morria. O Kyle se trocava pro butcher. Ou morria, joga um cara ali e ali. Normalmente o butcher. Tá? Mas o que aconteceu? Você soltou o blind antes. O negro evaporou, velho. Evaporou, sim. E agora vai acabar. Então o que que acontece aqui, tá? O que que eu quero... O que que eu gostaria de ver de você? Fora isso, o... Como se movimenta no mapa, você falando pro seu time, foi super bacana, tá? Eu não tô... Eu não tô só pegando as partes ruins pra falar assim, nossa, que boa... Não, não é isso. Porque as outras partes foi tudo certinho. Ok? Só que o que que eu gostaria de ver de você? Você está jogando como um tanque com medo. Você é tipo... Ah, não sei se eu vou... Ah, não sei se eu vou... Ah, não sei se eu vou... É assim que você tá jogando. Tá? E outra coisa. O seu problema ali não era necessariamente a Liming. Tá? Não era necessariamente a Liming ali. Ok? Primeiro. Porque os caras... Primeiro que eles não estavam nem virando em você direito. Começa pelo fato. Tá? Começa por aí. Segundo que... Você teria que ajudar um pouco mais com o seu time. Por isso que eu tô falando. O seu movement speed no set não ajudou muito. Se você tivesse pego battle momentum... Certo? O que teria acontecido? Você teria soltado mais blind, mais slow, mais condemn. Você poderia ter ajudado mais o seu time. Lembra que toda vez que você diminui o cooldown das suas habilidades básicas, você pode usar ela mais vezes. No caso, você pode salvar o seu time mais vezes. Certo? O movement speed do W, por exemplo, não serviu pra nada nesse jogo. Você não chegou lá no... Por exemplo, você não foi lá na Liming, você não chegou lá na Tirande. Não, porque eles sempre estavam chegando em você. Então você não precisava disso. Certo? O spell shield é tipo ok. Beleza, até que vai. Mas no 16, o que cura não serviu pra muita coisa. Porque, de novo, não era você quem eles queriam no começo. Você poderia ter pegado a Marreta que roda. Você poderia ter pego o Dota X Speed pro Butcher batendo em você e recuperava menos vida. Tá? Então, muita coisa. E no level 20, você poderia ter ajudado a taçadar com o Storm Shield. Lembrando, ele não pegou o Storm Shield. Certo? O carazinho pegou o Storm Shield. Você não pegou o Storm Shield. E você não era o primeiro a morrer. Era sempre o Kael'tus. Então, o que acontece? Se você tivesse pego o Storm Shield pela... Porque as pessoas sempre pensam... Ah, eu só jogando. Eu quero não morrer duas vezes. Eu vou... O pessoal chega no seu Kael'tus. Então, pega o Storm Shield pra ajudar o Kael'tus a sobreviver mais tempo. Um Storm Shield pode ser a diferença entre o taçadar soltar um outro... Outro que... Outro shield dele. E morrer. Essa é a diferença do Storm Shield, por exemplo. Certo? Então, um pouquinho melhor nos talentos do setting adiante. Um pouquinho, eu acho que... Identificar um pouco mais o jogo. Só que o que mais preciso é... Você é o tank. Você é o cara que vai definir quando que o seu time vai batalhar. Então, eu preciso que você defina isso corretamente. Eu preciso que você... Viu dois caras, três caras juntos? Principalmente com o Kael'tus. Olha o que ele fez. Olha o que ele fez aqui. Aumentou o dano. Recupera a mana. E quando ele pega duas pessoas, dá oito dano a mais. E dois Flamestrikes. Porra. Você não quer a melhor coisa pro Kael'tus. Uma Joana que junta as pessoas. Uma Joana que traz a galera pra perto. Então, você não pode perder a oportunidade e outra. Lembra que no midi, quando você iniciou nos caras. Acho que era o carazinho. E a Silvanas logo depois ultou. É isso que você faz com o seu time. Quando você inicia, quando você ulta. Quando você pega três caras, junta os caras, ulta. Seu time vai atrás. E se o seu time não fez atrás e ele tava lá, é errado do seu time. Mas não é errado de você. A questão é que vocês estavam ganhando antes. Porque você tava acertando o Sainz. E isso ajuda. Tá ligado? Mas nada implica que você não consiga iniciar nos caras. O Butcher vai sair de perto de você com metade da vida. Quando ele chega lá, você vira da Blind de costas. Tá? Lembrando que o Blind tem um range imenso. Então, você precisa iniciar. Porque você quer pelo menos forçar o Tirande. Você quer pelo menos forçar o Faustade. E forçar o Butcher a pelo menos virar em você. Você fala, ei, tô aqui moço. Vira em mim. Certo? Eu preciso que você seja mais tanque do seu time. E não só pro tanque como a pessoa que apanha. A pessoa que, tipo, apanha bastante. Por exemplo, ah, legal. Você apanhou 146. Foda-se. Tipo, foda-se. Isso aqui, foda-se. Você não iniciou no seu time. Olha que legal o Taçadar. Olha o quanto o Taçadar curou. Que bacana. Porque ele sabia que se você ficasse lá na frente. Ele soltava o Chil de você. Chil de você. Chil de você. Você ajudava o Taçadar com isso. Tá? Então, precisa um pouco mais disso. Você precisa de um pouco mais de iniciativa como tanque. Identificar quando e iniciativa. Não só ficar esperando os negros irem em você. Não é só porque você é a Joana que você espera. Certo? Então é isso, gente. Deixa eu colocar o rolezinho aqui. Ah. É isso. Então, eu sou o Cadão. Eu fico por aqui. Não se esqueçam, aqui embaixo vai estar o e-mail. Pra vocês mandarem a análise. Se vocês quiserem ver o replay. E é isso. Eu fico por aqui. Até a próxima. E falulululu. Ah, tudo bom? Não vi você aí. Gostou do vídeo? Deixa seu joinha, deixa seu comentário, se inscreve aqui embaixo também no canal. Não se esquece de entrar e ver nossos vídeos anteriores. Tem bastante coisa de Heels of the Storm e de outros jogos também, certo? Não se esquece aqui embaixo, logo na descrição do vídeo, tem o Patreon. Se você quiser ajudar a gente, você também ganha vantagem, não é só pra gente, é pra você também, certo? Eu sou o Cadão. Deixa eu voltar fazendo as horas. Tchau, tchau.